Era final da tarde e os policiais militares do batalhão de choque realizavam patrulhamento em Nossa Senhora de Socorro. E ao passarem pela rodovia da indústria, se depararam com uma mulher no meio do nada. Ou seja, próximo ao Matagal e à beira da pista. Os policiais então perguntaram, minha amiga, tá fazendo aí o quê? Ela teria dito aos policiais que estaria esperando um mototáxi. Só que o chefe da guarnição, o sargento, pediu que essa moça abrisse a bolsa, já que ela estava com uma sacola. E para surpresa dos policiais, dentro dela havia entorpecente, maconha, cerca de meio quilo. Ou seja, um tablete que você observa agora nessas imagens. Esse foi o material encontrado pela polícia militar através do batalhão de choque. Todo esse material que foi apreendido. Ela preferiu o silêncio. Mas os policiais, depois de uma conversa, chegou a relatar. Ou seja, nesse diálogo, perguntou ela para onde ela estaria indo com aquele mototáxi. Ela disse que iria para o conjunto Parque dos Faróis em Nossa Senhora de Socorro. Há uma dedução dos policiais que ela estaria indo levar esse material, esse entorpecente, para a mão de alguém. Só que a polícia civil é quem vai investigar o caso e pessoas, outras, poderão ser presas. Este é mais um trabalho da polícia militar de Sergipe. Em destaque, eles. Os policiais militares do batalhão de choque. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro, direto aqui da Central de Flagrantes. Repórter Marcos Couto.